Você sonhou que subia uma escada? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com escadas. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no blogspot onde todas as minhas playlists estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Ali eu tenho também sonhos com frutas e muitos outros assuntos que vem de encontro, aquilo que vai aumentar o seu saber, pode ter certeza. A pessoa sonhou o seguinte e comentou conosco, sonhei que subi a escada para pegar framboesa, apanhei e comi. Bom, você está subindo a escada, então você tem ambição. Você sente que pode contribuir com mais, que você está capacitado para mais, então profissionalmente você quer apresentar mais. Aí você subiu a escada, encontrou framboesa e apanhou. Agora, se você sentiu prazer ao comer a framboesa, representa que a sua luta por sucesso vai trazer prazer para você e alegria e satisfação. Mas no caso de a framboesa não tiver um gosto agradável, significa que você está em processo de crescimento, mas que haverão pormenores que não serão do seu total agrado. A recompensa virá, mas não é da forma como você esperava. Não representa que você não será recompensada, mas pode haver ali alguns percalços ali em virtude dos trejeitos, a forma como as pessoas lidam com você. Porque muitas vezes as pessoas não se expressam bem e acabam ofendendo. Então, se você sentiu algo que fosse desagradável, ao degustar as framboesas, pode representar ali a ineficácia da comunicação de terceiros com relação à sua pessoa. Mas não deixe também de representar desenvolvimento, porque quando você está apanhando framboesa, você está colhendo fruto do trabalho das suas mãos. Quanto mais gostoso estava o sabor da framboesa, mais agradável será o resultado daquilo que você está buscando para a sua vida. Então, ele é um sonho muito positivo, tá? É ruim quando você sobe a escada e não tem para onde ir. Isso representa muitas vezes que a pessoa precisa voltar para o ponto de partida, porque lá ao final da escada ela não encontrou nada. sonhar que sobe uma escada e não encontra nada de interessante, de bom, de agradável, de prazeroso, representa ali que a pessoa terá que dar um reset aí e refazer o percurso. Agora, se a pessoa sonha que está descendo uma escada, dependendo da ocasião, pode representar acesso a partes intrínsecas do subconsciente da pessoa, onde estão os processos autossabotadores, por exemplo. Então, sonhei que subia a escada para pegar framboesa, apanhei e comi. Eu presumo também que o sonhador gosta muito de frutas vermelhas e se o sonhador gosta de comer framboesa, então o resultado diz que algo que ele está prospectando, algo pelo qual ele está lutando, virá sim na medida de satisfação e prazer e sucesso que ele espera, porque está coincidindo 100%. Na vida desperta ele gosta de framboesa e lá no sonho confirmou, ao final da escada, ele encontra aquilo que é sim do agrado dele. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu, porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo responder a todos os comentários. Mas quando o internauta entra no meu canal, ele entra na frequência do bem. As coisas negativas começam a se dissolver, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos, indistintamente o amor incondicional cristão e não o todo poderoso só para um ou só para mim. Tão somente por isso, você já sai do meu canal mais empoderado para fazer frente aos obstáculos que tem para vencer na vida e obter sucesso. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.